Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Marcolino ou El Bigode na área, ainda como é o Bigode, tá rolando lá a enquetezinha ainda, eu acho que eu vou mudar pra El Salvador, está na frente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com um amigo, aí você vai poder ajudar a escolher meus Knicks, você vai poder concorrer a um passe de temporada e quem sabe de algum pacote no futuro, não é mesmo? Então chegando a 150 inscritos eu vou fazer aquele sorteiozinho que vocês já sabem qual vai ser, hoje eu vou jogar um pouquinho diferente de Brim, deram o Instalok no Sova, eu fui um pouco mais devagar, o mapa é o Pearl, o mapa que eu odeio, então vamos lá escolher aqui, fazer a build né, de Brim, vamos encher, tacar fumaça pra todo lado, e uma Ghost, é isso, vai ser essa minha build, não jogo de Brim nesse mapa, o meu main tá aqui com esse sovinho, espero que ele honre, né, já tá dando boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oh, deixa eu chegar aí Oh, deixa eu chegar aí É isso, não tinha o que eu fazer, opa, é isso, olha, dei dano nela ainda, hein, contou assistência, será que foi meu Smoke? Foi meu Smoke? Smoke é da assistência, eu não sabia Ou foi o sinalizador estimulante que eu coloquei? Não sei, agora eu tô em dúvida Cara, jogar de Brim é caro, hein, rapaziada, vocês que são main Brim aí, ó Parabéns, porque olha, difícil, hein Então bora pra cima aqui, mexer de Smoke já esse Bomb Vamos lá, assim Vamos lá Igual Vamos lá Vamos lá avançou em mim tava na escada dentro do bom e ele avançou em mim se eu tivesse voltado para Stinger eu tinha levado ele bom mas comecinho difícil lembrando que eu estou ouro 2 estou ouro 2 então não tem muito que fazer rapaziada estava vendo que existe a possibilidade de streamar no Tik Tok pelo computador que vocês acham de vez em quando eu fazer uma live no Tik Tok enquanto eu gravo para vocês que que vocês acham para vocês verem os perrengues por trás das câmeras o bom dia que eu tô cheio né E aí 130 na JET a boa sova ganhei minha garantia minha assistência aí não deu pessoa foi um HS de vando não dá meu áudio para vocês está ok deixa eu dar uma olhadinha aqui é não tava ainda bem que eu vi né era bem que eu vi agora vocês vão ter direito a comunicação para a comunicação do time também né importante essa vando aqui não e oi a phantom cronovoide opa bom levei Ah, que pecado, mano Perdi a Cronovoid, coisa linda Não, vou jogar de Vandal agora Ah, tem que bater meio, mano Não vai ter jeito não Vocês querem smoke onde, mano? Só pra saber Não pode, vocês querem algo? Recarregando Vamos lá O Breach tá pedindo uma surra Olha ele Fumaça ativa Não se mete comigo Eles vão beber Que isso Você fica dançando Último jogador vivo Ai Arma aqui 80 no killjoy Os caras não clicaram ainda na spike Ficaram esperando Pera A gente não tinha plantado Aí, vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Ares Negócio de velocidade E é isso Não vai ter muito jeito não Vai ter que ser isso aqui Eu não sei jogar de brinde nesse mapa, rapaziada Então realmente é complicado Meio, meio, meio Lançando fumaça Estimulante aqui Dois padaria, mano Abrecha tá pronta Tá contigo, boss Recarregando Pega ele, swingman Vai plantada O de pronta Consegui sair daqui, reina Consegue me dar cover pra sair Trai o girador agora Dois, trai o girador Último jogador vivo Espera Abram os céus Ainda tem 120 Ah, mano Mano, não Na moral, assim Bora acabar com a graça deles Não sei o que falar Opa, minha cara De trouxa Ela é de trouxa Tô escrito trouxa no meu texto Bora curtir isso aqui Estimulante aqui Lançando fumaça Tem gente ali Sai do chão, peito Oitenta, peito Quebraram a po... Que partida horrível Eu só tô dando assistência Eu tô com 5 assistências 6 mortes Eu matei 2 Não, 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 não Que coisa feia Tá isso aqui Tá horrível Ó, vou ter que apelar na defesa E fazer aquela história No meu bombe ninguém entra No meu bombe ninguém entra Isso é assim Cara, só faltar 15 pontinhos Pra subir por o 3 Voltar no ouro 3 E a vida me dá dessas Fumaça ativa Tá ligado? Tipo Acima e avante Fumaça ativa Sem carga Sem carga Bora reina Bora reina Ixi, agora deu ruim pra mim É isso Foi Tá gravado aí Tá gravado aí, reina Tô com a spike Resta um inimigo Fui Spike no chão Ah Restam 30 segundos Muito bom Esse round é decisivo pra gente Se for 7 a 1 Complica muito Falei que era um round decisivo Mano, teve 8 rounds na partida Mas em 7 Tá bom pra vocês A humilhação Agora quer saber A gente conseguiu entrar no bombe Eu vacilei Eu não deveria ter ido ali Alguma coisa me falava Que ela ia estar cravada ali E eu não escutei a voz Na minha cabeça A próxima vai todo mundo armado Certinho Ajeitar essa economia Fechou, Suva Suva falou, tá falado Lançando fumaça A Dizzy tá no ar Recarregando De mulher Sempre tem 5x6, mano, no meio Tentei plantar Tentei plantar Que é melhor a economia né Se plantasse Pelo menos agora Eu tenho 2 rounds de vandal Nossa 3, 4, 5, 9 A jet e a killjoy deles Mano Eu sempre fico por útil Todo mundo lá morre Menos a jet e a killjoy Olha lá Aqui o joy morreu em 3 rounds de 9 Agora a gente tem que ganhar 3 rounds seguido Pra virar 8x4 Olha só a Sage, mano Tava aqui em cima A Sage tá dando bomb também, Reina Acima e avante Ah, muito pego de costas Tá contigo, Mark Estimulante aqui 126 Os dois meios Meio grafite Spike no chão A Eu sei que eles vão estar ali Tá ligado Rumaça ativa Restam 30 segundos 80 nele E 50 Ah, mano Esse jogo tá de sacanagem 9x1 Vai virar 9x1 Só se virar 11x1 Vai ser sacanagem, né Jogar de brite é muito caro, mano Pelo amor de Deus, cara Tá, esse vai ser o 11º round Pro próximo eu não vou ter mais Fazer o que, né Tu me dá com menos bala, né Pelo amor de Deus, cara Bem ali Pumaça total Estimulante ativo Vai lá, Gizzy Pega na direita Cortando a visão Levai ela de novo Desisto Desisto 114 nascer Hoje a minha mira Hoje a minha mira não tá das melhores Confesso que nesse vídeo Tá uma tristeza Eu vou perder 30 pontos Depois Vou perder 30 pontos Nessa partida, rapaziada Última rodada Deste tempo Aí a última rodada Aí a última rodada Deu ruim E se for gerar o meio Vamos fazer isso aqui Eu faço aqui Já era Acho que ninguém gostou da minha ideia Olha o cara, mano Pelo amor de Deus 132 Brite Tá menos 132 Foda que É o último round Vai virar Ah, o Brite Tá perdido Ah, eu tinha ouvido ele ali O problema é que Minha dualista Chamada Jet Não jogou nada Vai fazer o que, né? Não vou reclamar, não Reclamar, não Poderia ser pior, time Poderia ser bem pior Mas tudo bem 30 pontinhos, né? Fazer o que? A gente fica mais longe aí Do Do ouro 3 Mas Vamos pra cima A gente joga uma Joga duas Joga três Tente voltar pro ouro 3 Buscar o platina Vamos platinar Nesse ato Se for B, né? Ah, vamos tentar fazer o que eu faço Tinha, não tinha ninguém olhando no meio, cara É isso, olha lá Leva um na vaga pelo menos Faz esse clipezinho aí Pra mim E aí, será que eles vão esperar isso? Eu não esperaria Cara, o problema foi que passou um cara meio Eu estaria muito bem posicionado ali Se eu não fosse muito no meio Spike no chão Meio Lançando Fumaça Estimulante ativo Tiro Spike no chão Meio Localizado Localizado Fumaça Ativa 30 Nela Há momentos de aflição Sai correndo aí Sai correndo aí pra morrer Foi pro ar, foi pro ar Foi pro ar e vai plantar Spike plantada É isso, rapaziada Derrotazinho Um vídeo um pouco mais rápido pra vocês 20 minutos de partida 20 minutos de sofrimento Pra vocês darem bastante risada na minha cara Mas é isso, muito obrigado a você que acompanha esse vídeo Até agora Eu vou indo nessa Eu vou indo nessa Valeu, falou e tchau